A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que obriga a instalação de sistema de captação, armazenamento e utilização de águas da chuva nos projetos arquitetônicos de novas edificações ou reformas de prédios públicos do Estado. No voto, analisando a emenda, não constatei nenhum óbvio ao seu acatamento, pois são atendidos os aspectos formais e legais. Diante do exposto, voto pela admissibilidade do projeto de lei 270-2019, nos termos da emenda substitutiva global de Folhas 33, apresentada pelo deputado Nazareno Martins, na Comissão de Turismo e Meio Ambiente. O colegiado aprovou também a proposta que transforma os cargos de oficial da Infância e Juventude e comissário da Infância e Juventude. O deputado Fabiano Dalluz estava com vista do projeto e, após uma reunião que contou com pessoas diretamente envolvidas nessa área, devolveu o texto sem manifestação, mas com orientação de que as comissões seguintes façam uma audiência pública. Hoje, os oficiais de Infância e Juventude têm um preparo para agir e que outros também deverão passar por cursos de aperfeiçoamento, e quem paga, e quem faz, e o tempo que faz, tudo isso. Então, por isso que nossa devolução de vista é com indicativo que nas comissões de mérito se proceda uma audiência pública. Surpreendi.